Música Ali tem história, ali dentro tá uma história. Tá uma pessoa que tem uma história pelos seus princípios e não cabe a nós julgar, não cabe a nós repudiar, seja ele quem for. É a técnica e a prática da morte. Aqui o nosso foco é no respeito, tá? Todos eles são orientados a o quê? A praticar a empatia. Quem vê o corpo de uma pessoa falecida numa urna funerária não imagina o trabalho que é realizado para aquele momento. O profissional responsável pelos procedimentos de preparação de corpos para o velório é o tanatopraxista, que inclusive foi tema de duas reportagens aqui no canal e que tem milhões de visualizações. Se você ainda não assistiu, é só clicar nos links que estão disponíveis aqui na descrição ou no card que aparece aqui na sua tela, mas só depois desse vídeo. Hoje eu vou atender aos vários pedidos postados nos comentários das reportagens. Eu sou o Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar como é o curso de preparação de corpos para o velório, o curso de tanatopraxia, como é o campo de trabalho, a média salarial do profissional e algumas curiosidades sobre o trabalho do responsável pela preparação de corpos para a última despedida. Antes de continuar, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Os vídeos sobre o processo de preparação de corpos para o velório conquistaram grande audiência. Até a finalização desta matéria, já contavam com quase 3 milhões e 400 mil views. A funerária Santa Casa, a primeira de Belo Horizonte, referência no segmento com mais de 120 anos de atuação, abriu as portas para nós, e o resultado foram duas reportagens pautadas na ética e no respeito. O campo de comentários recebeu centenas de manifestações de pessoas de todo o Brasil que querem trabalhar na área. Daniel Freitas é um dos nossos inscritos mais ativos. De Limoeiro do Norte, cidade do estado do Ceará, ele começou a trabalhar numa funerária graças aos vídeos postados aqui no canal. Eu tinha feito uma seleção para trabalhar em um supermercado, certo? Como auxiliado de açougueiro. E eu tinha sido aprovado na seleção, já tinha sido chamado já para poder fazer o treinamento. E no decorrer desse tempo, até fazer o treinamento, eu vi a vaga disponível para auxiliado funerária. E eu peguei e me candidatei também. Eu já tinha assistido alguns vídeos antes de um podcast de um necromaquiador, né? E eu acabei tentando fazer essa vaga e eu passei também na funerária. Só que eu fiquei com uma dúvida muito grande entre o açougue, né? Trabalhar no supermercado como auxiliado de açougue, ou trabalhar na funerária como auxiliado funerária. E eu peguei e comecei a pesquisar bastante. E eu comecei a pesquisar, né, no YouTube. E eu cheguei ao canal 20 e mostrar o vídeo da funerária Santa Casa. Até então, o primeiro vídeo, né? Aqueles que você postou sem o procedimento na prática. A partir do vídeo da funerária de vocês, eu abri os olhos e vi. É isso que eu quero. É isso que eu quero para a minha vida. E o que você faz lá na funerária? Eu fico na parte administrativa, né? Como sou plantão, deixo o trabalho 12, foco 24, eu fico na parte administrativa. Fico aguardando as ocorrências, né? Se tiver ocorrências, tudo beleza, tudo bem. Se não tiver, é melhor ainda, né? Sinal de que ninguém faleceu. Mas se tiver ocorrência, nós estamos lá prontos para incondições dele. Eu fico na parte burocrática, o cliente, geralmente, ele liga, né? E eu, se ele tiver, se ele morar próximo, eu solicito que ele vá na agência para poder pegar todas as documentações, declaração de óbito, saber, até para saber a causa da morte, saber onde é que está, entendeu? Para poder, através do meu relatório, né? Que eu faço, né? Da ocorrência, eu repassar para os agentes da agência, que ficam em outra cidade, para poder, eles irem buscar. E você tem vontade de atuar no laboratório? Tenho, sim, senhor. Tenho muita vontade. Eu já tive a minha primeira aula, digamos, a aula prática, né? Já tive na prática já, né? Minha primeira ornamentação. E foi um senhor de aproximadamente 82 anos, né? Ele faleceu multinatural em casa e o plantonista da cidade de Morada Nova ligou para a agência Limoeiro, né? Para a sede Limoeiro, informando que tinha acontecido a ocorrência e o falecido estava na residência. E o agente veio me buscar na agência, no complexo relatório, onde eu fico, para podermos irmos pegar o falecido na residência. E chegando lá, nós solicitamos, né, todas as documentações que ele tinha de acompanhamento médico, exames, tudo, para poder levar-nos para o hospital, para poder o médico plantonista, ele nos dá a ADO, né? Que é a Declaração de Óbito para poder, para nós podermos trabalhar no corpo, né? Do falecido. O curso, ele vai lhe preparar para uma situação real, né? Então, assim, você ter um curso é muito importante, porque a teoria, ela está lhe preparando tanto, como é que eu posso dizer? Ela está lhe preparando mentalmente para fazer aquilo ali, né? Você vai ter o conhecimento, você vai saber a maneira correta de trabalhar. E se o curso ali é a teoria e prática, melhor ainda, né? Melhor ainda, com certeza. Com certeza. Daniel encontrou uma oportunidade na sua cidade e, como bem disse, quer se capacitar para crescer na área. Outras pessoas querem o mesmo. Incontáveis pedidos de informações e indicações de cursos de tanatopraxia foram enviados para nós por meio dos comentários nos vídeos e nas redes sociais. Melhor do que eu falar sobre o trabalho de quem prepara corpos para o velório, é um profissional que atua na área, nos dizer como é a sua atuação. Com a palavra, Alexandre Alberto, tanatopraxista e professor do curso de tanatopraxia da Faculdade Santa Casa. E, primeiro, uma curiosidade. Por que você escolheu essa profissão? Ah, eu sempre tive curiosidade pelo mundo da morte, né? Sempre gostei de velórios, assim, onde eu nasci no meu bairro. Então, trabalhei em outras profissões, mas um determinado dia conheci a respeito do curso de tanato, que foi em 2012, e resolvi fazer. Então, assim, desse dia para cá, foi Amor à Primeira Vista, onde eu decidi seguir essa profissão até o fim. Então, quando eu falo de tanatopraxia, o que é tanatopraxia para quem nunca ouviu falar nesse termo? Tanatopraxia é a técnica e a prática da morte. É conservar o falecido e também cuidar da estética. E também cuidar da memória do familiar. Quando nós falamos em trabalhar com a morte, existe um certo tabu. Como que as pessoas, seus familiares, seus amigos, veem você como profissional? Já recebeu alguma opinião específica sobre isso? A morte, ou trabalhar com a morte, realmente é um tabu. Há pessoas que despertam curiosidade, não perguntam como é, como você se sente, como você dorme direito à noite. Há uns que nem querem saber, né? Então, assim, é uma diversidade muito grande. Tem pessoas que querem conhecer, querem estar presentes, querem saber como funcionam. Também, você estando trabalhando na área, você impulsiona mais pessoas também a estar também executando a mesma função. E tem aquelas que a aceitação é muito baixa. Não quero saber, não vou trabalhar com isso. Qual que é a maior dificuldade hoje, ou o maior desafio, do tanatopexista? Hoje, o maior desafio... Aliás, em todo momento, todo corpo que a gente executa o procedimento, ele é um desafio. Porque o que mais impressionante nessa profissão é que nada é igual. Então, a todo corpo que chega, a gente tem aquele frio na barriga e fala assim, é um corpo novo. Não existe um procedimento, eu não tratei aquele igual a esse, não. São tratamentos diferentes, não tem nada igual nessa profissão. O Alexandre falou sobre o trabalho do tanatopraxista. Mas como é o curso oferecido pela Faculdade Santa Casa, em Belo Horizonte? Olha, é um curso que tem uma relação teórico-prática o tempo todo da carga horária ofertada. Apesar de ter uma carga horária específica para a teoria e uma carga horária específica para a prática, essa relação se dá em todas as disciplinas e durante a oferta de todo o conteúdo. Então, nós temos um curso que hoje, ele acontece de quarta até o domingo, além de mais 20 horas de carga horária prática específica. Então, na quarta, quinta e sexta, são as disciplinas mais teóricas. No sábado, ele vai para o laboratório e domingo também para a prática no laboratório. Na parte teórica e na parte prática, o que o aluno tem acesso de conhecimento nessas aulas? Olha, ele vai ver mercado, ele vai ver, no caso da psicologia, porque eu sou psicóloga, da disciplina de psicologia, ele vê morte, ele vai discutir o tema da interdisciplinaridade, da importância do trabalho, das soft skills, do significado dessa morte na vida desse profissional. Nós sabemos, por exemplo, que o tema da morte é um tema tabu e ainda usa na nossa sociedade, na modernidade como um todo. E o morrer, ele precisa fazer parte da nossa vida diária. O tema da morte, ele precisa fazer parte da vida do tanapraxista. E isso coloca esse profissional em melhores condições de realizar a sua prática. Esse tanapraxista, ele vai lidar com o sofrimento, com a morte o tempo inteiro, a partir dos familiares daquele corpo, daquela pessoa que morreu. E isso, ele precisa estar devidamente preparado para lidar com essas questões. Ele vai lidar também com outras disciplinas, como a enfermagem, que vai oferecer todo o conhecimento voltado para o material que ele utiliza na sua prática diária. O médico que vai oferecer todo o conhecimento da anatomia, além das disciplinas de necromaquiagem, que é também uma técnica que oferece todo esse conhecimento de como preparar esse corpo para a sua despedida final, para a despedida final na realidade dos familiares. Então, ele vai, é um curso que oferece uma gama de conhecimentos que vão aí embasar com mais qualidade essa prática desse profissional. Quantos alunos em média nas turmas desse curso? Uma média de 20 alunos. Às vezes, 20, 22, mas o ideal ali, o que a gente pode colocar como média, são 20 alunos, para que eles tenham aí uma facilidade para se agruparem, né, em pequenos subgrupos para essa prática clínica, para essa prática profissional. O curso técnico oferece aulas teóricas na sala de aula e aulas práticas no laboratório da funerária Santa Casa. O principal diferencial é que todos os conteúdos são compartilhados com os alunos de forma presencial. O futuro técnico em tanatopraxia atua na preparação de corpos ainda durante o curso, sob a supervisão de professores, como o Alexandre Alberto. São ensinados desde a introdução e histórico em tanatopraxia, até noções de anatomia, instrumentos e equipamentos, luto, ética, possibilidades de mercado, legislação, segurança do trabalho e as técnicas para a preparação de pessoas falecidas para o velório, com a aplicação prática no laboratório da funerária Santa Casa. Que vai desde a recepção do corpo, com os devidos procedimentos burocráticos, até a necromaquiagem, vestimentas e acomodação na urna funerária. E como o Vim Te Mostrar é um canal de curiosidades, preciso te contar sobre os três tipos de tanatopraxia que são aplicadas no dia a dia nas funerárias e que o aluno do curso aprende nas aulas. Todos os procedimentos contam com a higienização para a limpeza externa de secreções, sangue ou outros detritos resultantes do processo de óbito, como um acidente, hospitalizações ou outros fatores. Além de assegurar melhores condições sanitárias e menos possibilidades de contaminação ou de transmissão de doenças por meio do contato com o corpo do falecido. O resultado é a melhora na aparência externa, deixando o cadáver com aspecto mais próximo do que tinha quando era vivo. Tanatopraxia padrão é indicada para corpos em bom estado de conservação, cujo sepultamento será de 2 a 24 horas após o procedimento. É indicada para viagens terrestres curtas e para fins estéticos, mesmo em velórios curtos. Tanatopraxia para necropsiado Procedimento indicado para os corpos necropsiados em bom ou moderado estado de conservação, cujo sepultamento se dará de 2 até 24 horas após o trabalho. É recomendado para viagens terrestres não muito longas e para fins estéticos. Tanatopraxia avançada Este tipo de procedimento é indicado para viagens terrestres longas ou para velórios mais demorados, de 24 a 70 horas após o procedimento, em corpos em bom ou moderado estado de conservação. E você quer saber quanto um tanatopraxista ganha em média? Nós pesquisamos e eu te conto agora. De acordo com a pesquisa salarial da Cato Online, a média de ganhos mensais para um cargo de tanatopraxista no Brasil é de pouco mais de R$ 1.600. Em outras fontes de informação, como o site cargos.com.br, o salário pode passar dos R$ 3.000, sem contar os benefícios e adicionais. Comente aqui embaixo, você gostaria de fazer o curso de tanatopraxia? Saiba que mesmo que você não more em Belo Horizonte, é possível se programar e fazer o curso na Faculdade Santa Casa, com as aulas práticas no Laboratório da Funerária Santa Casa. E eu te pergunto, o que achou deste vídeo? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Quer acompanhar os nossos bastidores? É só seguir os nossos perfis no Facebook e no Instagram. O nosso arroba é o Vim Te Mostrar. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado, Grupo Santa Casa, pela parceria. E até o próximo vídeo. Tchau.